Ó, linguiça, ó, não, ó, educação, não é pra deitar no sofá, não é pra abrir geladeira, é pra educação que minha mãe deu pra nós, hein? Ô, Albertinho! Eu acho que deve ser o Juninho, o linguiça, que chegou, vou lá ver agora, ai meu Deus, não é, vai assistir o jogo da Copa. Salve, Juninho, salve, linguiça, vocês aí mesmo pra assistir o jogo, hein, Zé? Bora, Albertinho! Meus parceiros, é o seguinte, vocês podem ficar à vontade, vocês estão na casa dos seis, fechou? Podem ficar à vontade, meus parceiros. Ai, ai! Uai, Juninho, eu queria sentar também, uai. Ah, Albert, para de se enforgar, você até ir no chão, uai. Tá me tirando, hein? Ô, Albertinho, você tá me tirando? Só isso aqui de coca? Uai, linguiça, eu chamei vocês, foi pra assistir o jogo, não é pra comer não, rapaz. Rapaz, até tirando aí.